Se você fosse Deus, dormiria sobre a palha, beberia leite materno e usaria fraldas? Eu não, mas Cristo sim. Ele deixou de comandar os anjos para dormir sobre a palha. Deixou de dirigir as estrelas para apertar o dedo de Maria. Quando viu o tamanho do útero, poderia ter desistido. Quando percebeu como as mãos seriam pequenas, quão suave seria a sua voz, quanta fome o seu estômago sentiria, poderia ter desistido. Ao primeiro sinal do mau cheiro do estábulo, diante da primeira rajada de ar frio. Na primeira vez que arranhou o joelho, ou assou o nariz, ou comeu o pão queimado, poderia ter virado as costas e ido embora. Quando viu o chão poerento de sua casa em Nazaré, quando José lhe deu uma tarefa a cumprir, quando seus colegas de escola cochilaram durante a leitura da Torá, a sua Torá. Em qualquer momento, Jesus poderia ter dito, chega, já basta, vou para casa. Mas ele não fez isso. Não fez porque ele é amor. Motivado pelo seu amor e guiado por sua divindade, Deus surpreendeu a todos. Ele se tornou homem. Num mistério intangível, ele se disfarçou de carpinteiro e viveu num vilarejo poerento da Judéia. Determinado a provar o amor que tinha por sua criação, caminhou incógnito por seu próprio mundo, calejou as mãos de tanto tocar feridas, e suas palavras compassivas tocaram corações. Ele se fez um de nós. Tchau. Obrigado.